Vítima de arrastão na rua Oscar Freire, era dono de uma sorveteria nos jardins. Leonardo Iuamura, de 42 anos, tinha uma sorveteria na Alameda Ministro Rocha Zevedo. Ao todo, 11 pessoas foram vítimas de três assaltantes na noite de sexta, 10. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, SSP, um adolescente foi apreendido após a polícia rastrear um dos celulares roubados. O comerciante de 42 anos, Leonardo Iuamura, foi morto durante um arrastão na rua Oscar Freire, nos jardins, zona oeste de São Paulo, no final da noite de sexta-feira, 10. Leonardo era dono de uma sorveteria que fica na Alameda Ministro Rocha Zevedo. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, SSP, um adolescente foi apreendido após a polícia rastrear um dos celulares roubados, na rua Faure Rosa, zona sul. Policiais militares que faziam patrulhamento na região foram acionados para atender a uma ocorrência de disparo de arma de fogo. Quando chegaram no local encontraram um homem ferido. A vítima foi encaminhada para o Hospital das Clínicas, mas não resistiu ao ferimento e morreu. Ao todo, 11 pessoas foram vítimas dos três assaltantes nos jardins. O suspeito de 17 anos já tinha passagem pela polícia e foi detido em Americanópolis com uma moto que havia sido roubada no dia 1º. O caso foi registrado pelo 78º Departamento Policial. Foi solicitada perícia ao local, a moto e carro de cadáver para a vítima fatal. As investigações prosseguem para identificar os demais envolvidos. Veja também. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. E aí E aí